Música 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 Boa! 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 Ganhando o Ará, aí se joga por cima. Estou feliz! Boa! 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 Boa no extended over to the ground. Latino, Latino, Latino! . Outro! Boa! Vai pra cima, tá? 20 segundos, mano. 20 segundos, mano. 1, 2. 2, 2, 1. 1, 2, 1. Goal, Braz, olha! Vamos lá, Braz! Vamos lá, Braz! Mentira! Vamos lá, Braz! Vamos lá, Braz! Direto, direto! Manda direto, agora, Braz! Isso, hein! Isso, hein! Bora, Braz! Bora, Braz! Calma sua cabeça, calma sua cabeça! Ele já tá morto! Ele tá lutando por uma mão! Bora! E a BN! E a BN! Ele vai abaixar, ele vai abaixar! Bora, Braz! Bora, Braz! Ele tá abaixado, bora! É, por cima! Por cima, Braz! Bora, Braz! Ele vai abaixar! Bora, Braz! Você tem 30 segundos, Braz! Bora, Braz! Bora, Braz! Bora, Braz! Olha, Braz! Vamos lá, Braz! Vamos lá, Braz! Vamos lá, Braz! Bora, Braz! Vamos lá! Vamos lá, Braz! Quando operou,馬車 está jogando! O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é isso? O que é isso?